Olá a todos, eu sou Marco Teruel, doutorando no Programa de Pós-Graduação em Música da UFMG e bolsista CAPES. Estou muito feliz e agradecido de poder falar com vocês durante esta segunda jornada de violão da UFRJ em homenagem ao Marco Pereira. A minha apresentação de hoje, Um Violão Malandro, reflexões sobre duas composições de Marco Pereira, tem sua gênese principal na minha pesquisa de mestrado. Nela eu investiguei a relação entre identidade nacional e estereótipo no repertório brasileiro para violão solista. E como essas relações afetam a recepção da produção violonística brasileira e também a forma como cada compositor expressa sua brasilidade em suas composições. É nesse contexto que eu analisei as peças Toada e Flor das Águas do Marco Pereira e apresento hoje essas análises atualizadas pelas reflexões já desenvolvidas no meu doutorado. Um tema recorrente nas pesquisas sobre violão brasileiro é a ideia de hibridismo. No caso da obra de Marco Pereira, as pesquisas do Brett Swanson pela Universidade da Flórida e do Rafael Tomás pela Unicamp refletem essa tendência. E o que seria o hibridismo? É um termo oriundo da biologia e o sociólogo Néstor Garcia Canclini nos indica que, aplicado a ciências sociais, o hibridismo trata da junção de práticas ou elementos diferentes que resultam em um novo produto distinto. No caso de Marco Pereira, essas práticas são aquelas relacionadas ao violão brasileiro, à música brasileira, ao violão clássico ou à tradição musical europeia e ao violão jazzístico ou às práticas jazzísticas com as quais Marco Pereira travou o contato na cança. E, bem, fica claro que a prática de Marco Pereira realmente é híbrida, o violão dele é um violão híbrido. Mas o termo hibridismo também permite que a gente analise através, permite uma análise através dos conflitos gerados pelo encontro dessas práticas e culturas, principalmente quando dentro da mente criativa e do potencial subjetivo de criatividade de um artista. Como a gente vê nessas três citações aqui, apesar da sua formação clássica, ou, aliás, durante a sua formação clássica, a gente percebe que o Marco tinha um sentimento de incompletude, de que aquela prática ali não lhe era suficiente. Por exemplo, no primeiro quadro, a gente vê uma satisfação com essa missão autoimposta ou herdada de ter sempre que enobrecer o instrumento. No segundo quadro, a gente vê que uma insatisfação com a prática solista, com foco muito grande na prática solista, ele gostaria de fazer música em conjunto, praticar a música em conjunto. E no terceiro quadro, a gente vê uma necessidade de expor também a sua veia criativa e seus arranjos, por meio de arranjos, composições próprias, que refletissem a sua identidade, seus gostos, e não apenas por meio de composições e arranjos de terceiros. Essas falas do Marco Pereira, principalmente a última, apontam para duas características dessas práticas híbridas que eu localizo. A primeira é o anti-bovarismo, em oposição ao bovarismo, especificamente ao bovarismo brasileiro, do qual fala Maria Rita Kell. Seria a ideia de importar soluções próprias, exógenas, estrangeiras, principalmente nós, enquanto pessoas de um país periférico, importar de lugares mais avançados, importar essas soluções sem considerar as nossas particularidades ou os nossos conflitos. Então, o anti-bovarismo buscaria justamente encontrar as próprias soluções, oferecer possibilidades novas, às vezes também subversivas, por que não? Um outro ponto é o que Cliff Corman chama de brasilógica, que é a lógica que vem a partir tanto do uso de ritmos e gêneros nativos aqui do Brasil, também dos seus timbres característicos, dos seus instrumentos, mas também da capacidade de manifestar várias musicalidades simultaneamente, refletindo justamente a natureza híbrida da própria cultura brasileira. Então, eu queria oferecer ou aglutinar essas características em um mecanismo que fosse capaz de expressá-las de uma só vez. Eu acredito que a noção de malandragem pode ser bem útil. Então, fica a pergunta, seria o violão do Marco Pereira um violão malandro? Para construir a noção de malandragem na música, eu queria oferecer algumas referências ao tema que aparecem em pesquisas que envolvem a nossa área ou na nossa área, especificamente. O primeiro aspecto é, por exemplo, em pesquisas como o da Cassio Piedade e do Paulo de Tarso Salles, que falam das tópicas musicais. Perdão pelo erro aqui, eu esqueci de corrigir, mas o que são as tópicas musicais? São aqueles clichês musicais que remetem a algum contexto sociocultural, histórico, simbólico. E aqui, principalmente nas pesquisas do Piedade, especificamente a tópica brejeiro, que fala justamente da subversão rítmica, métrica, da acentuação tradicional europeia. E o Cassio Piedade caracteriza de uma forma bem interessante. Diz aqui que o brejeiro se consolida na figura mítica do malandro, que ginga a sociedade com seus pés e desafia a legalidade com sua esperteza. Essa última parte da citação é interessante porque dialoga com o José Miguel Wisnik, tanto em ensaio de 1984, o Getúlio da Paixão Cearense, e em entrevista a Micaela Kramer, onde ele traz à tona a dialética da malandragem de Antônio Cândido e põe em diálogo com os estudos de Muniz Sodré, que fala da dissolução de fronteiras entre a formalidade e a informalidade e relaciona isso com o intercâmbio cultural entre uma cultura popular periférica, no início do século XX no Brasil, e aquela cultura instituída, cultura das altas classes, principalmente do Rio, no início do século XX. Um terceiro ponto é também oferecido pela Maria Rita Kel, dialogando com Antônio de Cândido e agora também com Carlos Sandrone, com a sua seminal pesquisa sobre o samba, e ela fala do mundo sem culpa, ou seja, sem culpa da sua forma e condição de estar no mundo, apontando tanto os desafios dessa condição e também a hipocrisia daqueles que julgam, mas também a capacidade de se adaptar, como, por exemplo, se altera a lógica do samba de criação coletiva nas rodas de samba para uma criação individual por meio da apropriação, como depois de várias rusgas entre dong e senhor, o senhor vai dizer, por conta daquele samba pelo telefone, dizer que o samba é que nem passarinho, é de quem pegar. Então, a malandragem seria esse mecanismo pelo qual se manifestam essas multimusicalidades por meio de apropriações, citações, por meio de deslocamentos rítmicos, métricos e ou de acentuação, por meio da ambiguidade acerca da noção ou da ontologia da obra ou da performance, aquela velha e desgastada discussão entre popular e erudito, e a busca por uma expressão individual própria, mas dialógica com o contexto. Partindo para as análises agora, eu queria oferecer a análise de toada. Nessa peça, a gente já percebe uma apropriação, ainda que bem decantada, um diálogo com o Johann Sebastian Bach por meio da apropriação do prelúdio número 1 do Cravo Bem Temperado. Também temos um diálogo com o Nacional Modernismo, especial com o ensaio sobre a música brasileira do Mário de Andrade, uma vez que a toada faz parte da suíte Prequetese, funciona como uma espécie de prelúdio para a suíte, e a suíte, como o Mário descreve no ensaio, é uma forma muito cara, que deveria ser muito bem aproveitada pelos compositores nacionalistas. E, em termos, temos também uma referência a uma paisagem sonora do interior dos sertões mineiros. Em estudos sobre a Canção da América, de Milton Nascimento, a Martulhoa de Carvalho oferece uma instigante descrição das toadas, das modas de viola e seu caráter solene religioso, como quando o canto dos vaqueiros se mesca ao som dos carros de boi e dos trens indo e vindo das estações. O primeiro trecho que eu queria mostrar, gostaria de mostrar primeiro a origem, que seria o prelúdio número 1 do Cravo Bem Temperado, e queria que a gente ouvisse ele em interpretação do Gustav Leonhardt. Agora vamos ver como o Marco traduziu na escrita, apropriando-se dos sentidos que eu apontei antes, esse trecho do prelúdio. A gente percebe aqui que a tonalidade foi alterada, não apenas a mudança da tonalidade, mas também a mudança de modo, de dó maior para mi menor. E aqui, nessa tonalidade, o Marco pode se aproveitar das cordas soltas, que adensam a harmonia, sendo incorporadas a ela. Inclusive, essa corda solta, se a gente reconstitui uma espécie de pedal ao longo do trecho, pode ser relacionada a tópica brejeiro, uma vez que ela se desloca ao longo dos compassos, metricamente, e apesar de ficar escondida pelo fluxo contínuo de semicolcheias, que é o que eu relaciono justamente ao ruído dos carros de boi e dos trens. Eu fiz esse exercício para chegar mais perto da escrita de Johann Sebastian Bach, e eu gostaria de dar uma ouvida nesse trecho de interpretação minha. Nesse outro trecho, a gente vai ter uma utilização do que eu chamo de polifonia virtual. Eu chamo, não, né? Conhece-se por polifonia virtual o pseudo-polifonia, recurso muito comum nas músicas de bar, como mostra que essa transcrição do Frank Kunz, em seus livros de transcrição da suíte de bar, e esse trecho da Sarabanda BWV 997. A pseudo-polifonia é justamente esse mascaramento de polifonias na escrita de várias melodias, sendo escritas como uma melodia só. Eu percebo elas nesse compasso aqui, dos compassos 7 e 8 de toada, a que eu separei, e aqui nós temos uma espécie de melodia que se destaca bem livre aqui em cima do resto da textura, que também se desloca ao longo do tempo, mais uma vez podendo fazer uma referência à tópica brejeiro. Vamos dar uma ouvida nesse trecho. Agora, passando à Flor das Águas, uma valsa que traz um diálogo forte entre o jazz e o choro, como aponta o Rafael Tomás, mas que também traz uma apropriação mais explícita, desta vez, das obras de bar, e aqui eu aponto uma importância muito forte da harmonia e da textura também como partes fundamentais da criação. Também a gente vê um aspecto circular nesse diálogo com o bar, uma vez que o bar veio ao Brasil, se deixou influenciar pela música desse país, em particular pelo choro, compôs choros, inclusive, influenciou também a comunidade violonística local, como o próprio Marco Pereira é prova, e agora o Marco vai oferecer uma outra visão sobre as obras do bar. E outro ponto interessante é que em oposição à toada, que é uma peça mais local, que remete a um local específico, a gente tem nessa valsa um caráter mais cosmopolita, refletindo o encontro do jazz, da música brasileira e latino-americana, e da música europeia, uma vez que essa valsa tem um caráter quase de valsa vianense. No primeiro trecho, a gente vê a citação mais recorrente na peça, que é a da valsa opos 8, número 3 de Barros. Aqui eu fiz uma redução harmônica, esqueci de corrigir os baixos, peço perdão. Vamos dar uma ouvida nesse trecho, na própria interpretação do Barros. Agora a versão de Marco Pereira, a gente percebe mais uma vez a mudança de tonalidade, de Ré menor para Lá maior, e a gente vê também uma diferença na abordagem da textura. Temos um baixo que não é apenas funcional, mantendo as relações de quarta, mas um baixo cromático, que é tão importante que, na minha opinião, parece que toda a harmonia, que é bem mais densa, com notas adicionadas, notas de tensão, parece que essa harmonia foi criada a partir do baixo, como numa espécie de chord melody. Percebam também como o uso de ligados em tempos, às vezes, pouco usuais, desloca um pouco a acentuação, e também como há uma intercambialidade entre a melodia e o baixo, que não obedece a critérios simplesmente instrumentais, mas também melódicos, no sentido do baixo. Isso é uma prática muito comum também que a gente vê em obras de toca-autores brasileiros, como João Pernambuco, Dilermando Reis e Garoto. Vou oferecer um trecho também em interpretação minha. Finalmente, a gente tem... Queria apresentar essa citação à La Catedral, do Bairros. Fiz também aqui uma redução harmônica, vamos ouvir o próprio Bairros tocando também. Agora, aqui a versão de Marco Pereira. Percebam mais uma vez o contraste de uma harmonia bem mais carregada, com mais inversões, e é interessante ver como o Marco Pereira dialoga de forma direta e, ao mesmo tempo, subverte, de forma sutil, mas significativa, alguns aspectos da catedral. Primeiro, ele dialoga ao polarizar a tonalidade de si menor, que é o segundo grau da tonalidade de... Ele polariza o acorde de si menor, que é o segundo grau da tonalidade de lá maior. E vejam também as mudanças, pequenas mudanças de direção que ele faz no que aquilo que é a bordadura, muito característica da Catedral de Bairros, uma bordadura descendente, se transforma numa bordadura ascendente, que é também agora incorporada, deixa de ser o ornamento e vira parte da harmonia. Também percebam como o caminho do baixo é sempre ao contrário, quando o bairro sobe, o baixo do Marco Pereira faz um movimento descendente, aproveitando e criando inversões de harmonia e tudo mais, colorindo mais a harmonia. Agora é uma interpretação minha. Agora, a título de considerações finais, eu gostaria de perguntar o que extrair de um violão malandro, né? Além do violão antibovarista e brasilógico, eu gostaria de propor que, sendo um violão malandro, não seria também um violão de Marco Pereira um violão das encruzilhadas? As encruzilhadas, como o Luiz Simas e o Luiz Rufino nos ensinam, são lugares de potência, de novas sínteses, um território de Exu. Isso nos levaria a pensar no violão de Marco Pereira a partir do que os próprios autores chamam de epistemologia das macumbas. Esse giro epistemológico, aliás, na análise, só é possível, eu acredito que só foi possível porque analisei a partir de referenciais nossos, brasileiros, né? E é uma coisa que eu recomendaria para analisar a nossa própria produção cultural, a partir do nosso próprio referencial. Esse giro também possibilita repensar, por exemplo, o ensino e a forma de praticar o violão e a música dentro da universidade, né? Em uma abordagem dialógica, com a tradição europeia, com a nossa tradição brasilógica, e com o background diferente dos novos estudantes, oferecendo, assim, novas leituras dessas tradições, oferecendo novas tradições, incentivando os alunos a inventarem e forjarem suas próprias individualidades e subjetividades, como o próprio Marco Pereira nos oferece. Deixo aqui a lista de referências para quem estiver interessado. E eu queria reiterar a minha alegria de estar aqui, compartilhando o conhecimento que a universidade pública me permitiu e ainda permite construir. agradecer imensamente à professora Márcia Taborda pelo convite, pela gentileza e paciência nas trocas de e-mails, e a toda a equipe por trás da organização dessa segunda jornada de violão da UFRJ. Vida longa ao Marco Pereira, à Universidade Pública, cuidem-se todos e um grande abraço. Tchau, tchau.